Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, só pra dar aquela modificada na rotina, é uma unbox, só que na verdade tem duas caixinhas pra abrir, então eu vou abrir primeiro essa aqui, depois eu vou abrir essa. Essa daqui eu tava esperando daqui uns dias, porque lá no site consta que tinha sido separado o pedido hoje, mas na verdade acabou chegando hoje, e esse daqui que eu já sabia que tava pra chegar hoje, né, pelo rastreio, então eu vou abrir essa, daí depois eu corto pro próximo vídeo e faço essa daqui, tá? Faço a unbox daquela ali. Então, já se inscreva no canal, ativa as notificações lá no sininho pra não perder nenhum vídeo do canal, e deixa aquele like bacana, solta a vinheta! Então, pessoal, vamos lá pra unbox? Bom, gente, hoje eu tomei até um pouco aérea, por conta que eu estou com uma dor de cabeça, é uma dorzinha chata de dor de cabeça, mas fazer o que, né? E tem que aguentar essa dor, né, depois eu vou tomar um remedinho pra ver se sara, se passa logo, porque eu passei o dia inteiro com essa dorzinha chata, não sei se eu comi alguma coisa que me fez mal, né, que atacou o fígado, e daí vem aqui a dorzinha de cabeça, né, seria em caso a enxaqueca, mas ela é um pouco diferente da dor de enxaqueca, né, ou é enxaqueca, mas ela ficou chatinha, apesar que enxaqueca em nenhum momento é bom, né, gente? Mas vamos lá, vamos lá que eu quero fazer rápido, né, porque ainda temos mais uma, outra unbox pra fazer, né? Então vamos lá. Eita, ó, já rasguei tudo, gente, eita, tamo. Nossa, tão vendo, né, que eu rasguei o papel. Gente, essa unbox é da, né, esse recebido pago, né, eu comprei na loja, lá na Shopee, a loja se chama Filhos do Garimpo, se eu não me engane. Deixa eu confirmar aqui pra vocês, embora eu tenha rasgado o papel, gente. Mas o nome deve constar ainda aqui. Isso, Filhos do Garimpo. Então, vamos aqui cortar isso daqui. É que agora já praticamente facilitou, né, gente? Vamos ver, gente. A caixinha, né, aqui nós temos um cartãozinho, né, Filhos do Garimpo, né, obrigado, Jariane, Deus abençoe, do Ferzinho, né, ensinado Ferzinho, Fernando, né. Então, vamos ver aqui o que que veio, né. Está bem embrulhado. Aqui está, gente. Olha só. Gente, que linda! Deixa eu colocar isso aqui do lado. Gente, eu comprei o pingentinho de tulita. Olha só que linda essa tulita, gente! Que linda! Como sempre, gente, vou deixar aqui a fotinha pra vocês verem detalhes. Que linda que ela é, gente! Muito linda! Amei a minha tulita. E ela veio com o cordãozinho, né, ajustável. Aqui. Junto. Olha que legal, que lindo, né, gente? Veio juntinho. Aí também, gente, veio de brinde. Esses daqui são brindes, gente. Olha que lindo esses brindes. Aqui nós temos aqui uma... Uma selenita branca. Olha que legal, gente! Mais uma selenita pra minha coleção. E veio um outro pingentinho aqui. Olha que legal esse pingentinho. E, gente, eu não tô conseguindo... Ver. Vou ter que fazer assim, gente. Nem fiz minha sobrancelha, mas tudo bem. Parece de prenita, né? Vamos... Olha só. E esse pingentinho aqui. Que parece ser de prenita. Não. Não vou saber dizer. Mas olha que lindo que é. Depois, na hora que eu descobri, eu também deixo aqui, tá, gente? Olha só que lindo. Gente! Então, eu vim aqui rapidinho. Interrompei o vídeo, né? Porque ontem, né? Que eu tinha gravado esse vídeo. Dessa... Unbox, né? Desse recebido pago. E eu fiquei super em dúvida a respeito do pingentinho que veio de brinde, né? Então, eu já descobri o nome dessa pedrinha, né? A pedra do pingente. E... Gente! Eu preciso dizer pra vocês. Eu peguei... Eu errei. Eu pensei que é... É porque eu falei pra vocês no vídeo que parecia muito uma prienita. Mas não é prienita. Eu pensei que era quartzo rutilado. Não é quartzo rutilado. Pensei que podia ser citrino. Pensei que podia ser quartzo fumê. Mas nenhum dos dois também não era. Aí, como eu não queria me demorar muito pra fazer a avaliação lá na Shopee. Então, eu acabei postando lá a avaliação. E eu tinha colocado que eu não sabia qual que era a pedra. Como eu pensei que podia ser o quartzo rutilado, eu acabei fazendo a edição lá. E, pra quem não sabe, a avaliação você só pode editar ela uma vez. Então, eu acabei gastando a minha edição lá do meu... Da minha avaliação. Aí, acabei colocando lá nos stories. É um spoiler, né? E aí, o vendedor... Eu marquei o vendedor. Daí, o vendedor veio esclarecer pra mim, né? Veio sanar a minha dúvida. Porque eu coloquei lá que eu não sabia ainda qual que era a pedra. Mas eu achei ela muito lindinha. E o vendedor me contou qual é essa pedrinha. Eu não... Assim, eu posso dizer que eu não errei. Errei pela metade. Porque é um quartzo. Isso é um fato. Essa pedrinha, né? É um quartzo. Que ele pode ser chamado de quartzo paisagem. Quartzo... É... Ih, gente. Esqueci qual era o outro nome que ele podia ser chamado. Mas pode ser chamado de quartzo paisagem. Pode ser também chamado de pedra do sonho xamânico. Hum... É uma pedrinha xamânica. Pedra do sonho xamânico. Mas o nome correto dela é... Quartzo de lodolita. Então, essa pedrinha é a lodolita. Se chama lodolita. Mas é um quartzo, gente. E ela é muito linda, gente. Sério mesmo. Tô encantada com ela. Eu não tinha ainda esse pingente de quartzo de lodolita. Agora eu já tenho. Olha só que lisinha, gente. É muito linda mesmo, gente. E eu fui lá procurar saber um pouquinho mais sobre ela. E eu amei. É a energia que ela tem, né? O valor energético. Eu amei, gente. Então, é isso. Continua aí no vídeo. Então, eu ganhei esses dois brindezinhos. Coisa linda, gente. Olha, mais uma pra minha coleção. Mais um pingentinho. Amei, gente. E a minha tulita, gente. Olha que coisa bonitinha. Eu amei, 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 gente. Olha só. Estou muito feliz com a minha comprinha, gente. E eu espero que vocês tenham gostar. E eu espero que vocês tenham gostado, né? Uma pedra de colecionador, né? Aquelas pedras muito difíceis de encontrar, você vai encontrar lá. Então, prepara aí que tem cada pedra linda. Então, aproveita para ir lá dar uma olhadinha e já fazer sua compra lá também, né? Então, é isso. Beijos. Tchau, tchau. Tchau.